Olá, vamos observar aqui os resultados da Whirlpool, reverentes a 31 de 12, 2023. Começando aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. A receita subiu 6,4% de R$ 10.798.000 para R$ 11.487.000, um aumento de R$ 689.839. Os custos aumentaram 4,5% de R$ 9.108.000 para R$ 9.521.000, um aumento de R$ 413.887. Com isso, o lucro bruto subiu 16,3% de R$ 1.690.000 para R$ 1.966.000, um crescimento de R$ 275.952. As despesas ou receitas operacionais, aqui no caso o saldo negativo, despesas, passaram de R$ 935.358.000 para R$ 889.342, uma redução de 4,9% a R$ 46.000. O resultado operacional subiu 42,7% de R$ 754.722 para R$ 1.076.000, um crescimento de R$ 321.967. E o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras corroeram bastante aqui em lucro operacional. Passaram de R$ 0.201.692 para R$ 753.281, um aumento bem expressivo, 273% ou R$ 551.588.000, teve um impacto bem negativo no 4T23. O resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 41,5% com maiores despesas financeiras aqui. Passou de R$ 553.000 para R$ 323.407, uma redução de R$ 229.621. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui operações continuadas 2022 com R$ 418.695 para R$ 244.000 em 2023, uma redução de 41,7%. E com isso, o lucro aqui em 2022 fechou em R$ 418.695 e em 2023 R$ 254.000, uma redução de 39,3% ou menos R$ 164.631. E atribuída aos sócios, recuou 39,5% de R$ 416.714 para R$ 251.919, uma redução de R$ 164.794. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. O R3 começaram em 2024 valendo R$ 4,40 com base na cotação R$ 4,62, um ganho de R$ 0,22 ou 5% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 4,44, um ganho de R$ 0,18 ou 4,1%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 4,60, fecharam o ano valendo R$ 4,40, uma queda de R$ 0,20 ou menos 4,3%. World 4 começaram em 2024 valendo R$ 4,61 com base na cotação R$ 4,65, um ganho de R$ 0,04 ou 0,9%. Um ano antes valiam R$ 4,46 com base na cotação R$ 0,46, um ganho de R$ 0,19 ou 4,3%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 4,92, fecharam o ano valendo R$ 4,63, uma queda de R$ 0,29 ou menos 5,9%. Vamos ver aqui então, elas ganharam aí de receita 2022 para 2023 6,4%, lucro bruto subiu 16,3%, lucro operacional subiu 42,7%, muito bom até aqui. Porém, o resultado aqui antes dos tributos caiu 41% e o lucro caiu 39%, ok? Então, as ações aí estão acumulando uma certa alta aí, uma certa vantagem, né? Em relação aos resultados aqui, apesar de pouco, 4% de um ano pra cá. Porém, ainda assim, comparando aí com o lucro, houve uma retração aqui, hein? Vamos ver alguns indicadores, então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,17. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,65, World 4. PL, últimos 12 meses, R$ 27,74, ok? Um PL aí mais interessante, na minha opinião, para os padrões atuais da economia estaria aí abaixo de 10, ok? Então, talvez aí esteja um pouquinho elevado esse PL, né? PSR, 0,61. PSR, bom, abaixo de 1. PVP, 3,58. Estamos pagando aqui, ó, R$ 4,65 por uma ação que vale R$ 1,30, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Estamos pagando 258% a mais. PVP aqui, acho que está um pouquinho elevado. Em cima de 2, eu acho um PVP um pouquinho elevado. Porém, sempre observar também aí a média histórica, né? Dos indicadores de cada empresa. Retorno sobre o patrimônio líquido, 12,9%. Um retorno melhorzinho aí estaria em torno de 15%, acima de 15%, porém, está ok. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23, variação negativa de menos 608.257. Capital social realizado não teve alteração, 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, 6.987.000, com dividendos de 8,1% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo aqui, bem negativo no trimestre, hein? Menos 471.525, trouxe um impacto bem negativo aí novamente para o 4T23. Alavancagem, observando aqui, posição de caixa de 729.164, ou seja, dívida líquida negativa, caixa positivo. E um patrimônio líquido de 1.952.000, está em menos 37,4%. Vamos ver aqui então o gráfico. Lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro, R$4,92. E já vinha de uma sequência aí de quedas, né? Observando aqui, máximas lá em 2021 nos R$9, hein? Então aqui, 2023 não foi muito favorável, né? Apesar de algumas altas aqui no meio do ano, o mercado aí com a Selic também. Porém, passou a corrigir aqui, bater os R$4 aqui no mês 11. Aí o rale de final de ano ajudou um pouquinho aí, né? Tem dividendos ali também, ó. Vamos por aqui. Movimento bem característico, dividendos aí, a ação subindo, né? Anuncia dividendos, o aluno corre para pegar dividendos, né? Porém, olho no volume, né? Que o volume da empresa aí não é muito bom não, hein? O volume é bem baixinho, né? Então está se mantendo aqui agora nos R$4,60. Vamos ver aqui mais alguns números. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 11,5% de R$2,957,000 para R$2,617,000. E o lucro subiu de R$36,323,000 para R$68,518,000. E aqui para o 2T23, a receita subiu 0,6% para R$2,634,000 e o lucro subiu para R$125,906,000. Margem boa aqui, 4,8%. Aqui no 3T23, a receita subiu 5,8% para R$2,786,000 e o lucro aqui se manteve quase que estável. Reduziu um pouquinho, aí, menos 0,3% para R$125,521,000. Margem 4,5% e aqui o 4T23, bastante impactado aí, pelo resultado financeiro líquido bem negativo. Receita R$3,449,000 com um prejuízo de menos R$68,025,000. Vamos ver aqui os semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 18,7% de R$5,251,000 para R$6,236,000. E o lucro de R$194,424,000 para R$57,495, uma que era de 70,4%. E aqui, 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$5,566,000 para R$6,236,000. E o lucro caiu de R$157,318 para R$57,495, uma que é a receita subiu aqui, lucro reduzindo, sempre atenção aí, essa bifurcação aí, né? Vamos ver aqui então, 2021 e 2022. De 2021 para 2022, a receita caiu 5,1% de R$11,380,000 para R$10,798,000. E o lucro caiu 57,5% de R$980,324,00 para R$416,714,00. Margem aqui de R$8,6 para R$3,9%, e aqui reduziu em 2022 para 2023, margem 2,2%. Então, sempre olhe aí também, né? Nas margens, muito importante é a queda de margem, não é muito interessante para o mercado. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.